O campeonato está muito acirrado e disputado, porque nós estamos vindo aí de vitórias seguidas e o Atlético da mesma forma, o Fluminense da mesma forma, acompanhando, porque nesse campeonato é muito difícil você conseguir três vitórias seguidas, e a gente veio conseguindo isso aí e todo mundo, o Fluminense vem, o Atlético da mesma forma e vai chegar mais a gente. Mas acho que ganhar um clássico dessa forma, da maneira que foi, o Botafogo oferecendo a resistência que é, jogando dessa maneira, uma equipe muito difícil, que a gente sempre teve muita dificuldade de jogar com o Botafogo, por causa do estilo de jogo, e hoje a equipe foi bem, conseguimos executar todas aquelas coisas que a gente tinha planejado para o jogo, e quando isso acontece, a vitória fica mais saborosa. Grande atuação, mais uma, assim como a equipe vem jogando bem, então todos os jogadores estão conseguindo jogar bem. A forma que a gente está jogando tem facilitado o jogo para todos. Então, se a gente for analisar, é difícil você dizer, ah, esse jogador jogou melhor. A equipe, na verdade, a força de conjunto tem feito a diferença.